Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar, teve um inscrito do canal, o nome dele é ZNX e também chegou duas mensagens no Instagram perguntando se a proposta do Newcastle pelo André Santos era verdade. O que eu posso falar pra vocês é, a primeira coisa, na Inglaterra não saiu nada, tipo assim, das mídias que eu sei que realmente, por exemplo, tipo o Chris Wong, que é o cara do The Athletic, lá que cobre o Newcastle, não saiu nada, 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 nada. E tipo, quando o cara me comentou nessa proposta, você venderia o André Santos por 35 milhões de euros? E o caraca, o Newcastle, 35 milhões de euros? Eu vou ser bem sincero, eu ainda não acredito nessa proposta. Tanto que o Paulo Brax, ele até fala aqui, que é o diretor que a 777 contratou, vai ser o diretor de futebol do Vasco, é o que ele fala. É o que vai, mas não por necessidade, sim por negócio. Sim por negócio. Beleza. Eu já aproveito pra dizer antes que vocês me perguntem que não há qualquer proposta do Newcastle. Ele fala que não tem proposta do Newcastle, e cara, tipo, é bom deixar claro uma coisa, eu não conheço o André Santos, não vou julgar o talento dele, eu vi um jogo e meio dele, então, longe de mim de fazer uma avaliação diferente de que muita gente aqui no Brasil faz, eu não vou fazer uma avaliação de jogador que eu vi um jogo e meio, seria desonesto da minha parte. Mas é 18 anos, se tem um hype enorme ao torno dele, eu não sei se o hype é real, se ele é tudo, eu não sei. Eu vou deixar pra quem vê o moleque jogando constantemente toda semana. Mas essa proposta de 35 milhões de euros, que me surpreendeu ainda mais, que é da mão do Bertolucci. Geralmente o Bertolucci, ele não tem muito histórico de ficar alimentando mentira na imprensa. Porque quando vaza uma proposta dessa, é aquela coisa. Eu não sei se vem da mão do Bertolucci, se é alguém que conhece uma equipe do Bertolucci que vaza pra imprensa, se essa informação vem do clube. Porque, novamente, quando vaza esse tipo de informação, porque alguém quer que vaze. Então você sempre tem que partir desse sentido. Eu até respondi o cara no comentário. Eu falei, 35 milhões de euros é muito justo. Eu acho que o Vasco aceitaria essa proposta. A multa dele é 50. Ele tem 18 anos, a idade dá uma inflacionada. Principalmente se o talento for o que dizem. Agora, não é muito o perfil do Newcastle gastar essa grana. Mas que eles estão atrás de novos talentos? Eles estão. Esse garoto aqui, o Garang Kual, que era lá da Austrália. Dizem que esse moleque é o... Dizem que... Dizem, tá? Eu não ouvi jogar. Dizem que ele é quase louco. O Newcastle tá trazendo ele aí pra fazer parte da base do Newcastle. Eles estão... Tanto que, quando os árabes assumem o Newcastle, o discurso não é atrás de jogador velho e consagrado. O discurso é, vamos atrás de talentos. E eles estão fazendo isso. Bruno Guimarães, Isaac, Botman... Então... Faz sentido eles procurarem esse cara, mas essa proposta, esse valor... Por isso que eu falo que é difícil acreditar. Principalmente porque o Newcastle não quer inflacionar o mercado. Isso é noticiado. O Newcastle não quer inflacionar o mercado. O Newcastle não quer pagar mais só porque tem dinheiro. Só porque é o dinheiro dos árabes. Eles querem os valores justos. Eles vão pagar bem, mas vão pagar o valor justo. Não vão inflacionar o mercado. Outra coisa, o Newcastle não fatura tanto. Então existe a preocupação com o quê? O fair play financeiro da Premier League. E você vê o perfil de contratação. O Bruno Guimarães, 42 milhões de euros. E o Bruno Guimarães é um cara... Porra, 20... Quando ele sai, ele estava 23 anos no Lyon, jogando muita bola. O Chris Wood foi 30 milhões e foi um desespero. Porque eles... Eles estavam brigando para não cair. É aquela coisa. Tudo tem um contexto. Eles estavam brigando para não cair. Lembra quando o árabes assume? Eles estavam brigando para não cair. Eles estavam brigando para não cair. O Calum Wilson estava machucado. O... Aquele... Galen, isso aqui lá, Galen. Que era o centroavante reserva. Eles não tinham atacantes. Eles não tinham centroavantes. E o time brigando para não cair. Sem o centroavante, eles pagaram a multa do Burnley. Tanto que eles pagaram a multa do Chris Wood num dia. No outro dia já estavam jogando. O Willock foi gestão passada. O Burnley, 15 milhões em dinheiro. Zague experiente, cravado, provado de Premier League. O Tripper, 14 milhões de anos. 30 anos. Valor, mano. É um dos valores corretos. Você vê nessa janela. 22, 23. O Isaac. Aqui eu achei que eles pagaram um pouco a mais. O Botman. Botman, zagueiro de seleção holandesa. Canhoto que inflaçou no mercado. Vem de uma bela temporada. 22 anos, 37 milhões de euros. O target que eles exerceram. E o Nick Pope por 11 milhões de euros. Você vê, tirando eu acho que o Isaac, todos os valores foram muito, tirando também o caso do Chris Wood, foram muito pé no chão. Então é pra mim, é difícil. Eu nem falo que eu acho que não é verdade. Mas eu não cravo que não é verdade. Por causa desse valor. E eu acho que se fosse esse valor e essa proposta fosse 100% firme, eu acho que o Vasco venderia. Porque eu acho que é difícil isso de outro. Você vê o Danilo. O João Gomes. Eu acho que não chega pra aposta nesse nível pra eles dois também. Então é isso que eu acho. Que eu acho realmente, eu acho que não é verdade. E talvez até tenha um interesse. Mas não acho que pra pagar isso tudo aí não. É a minha opinião, vendo as movimentações de mercado que o NICS tá fazendo. Mas, no futebol, meu amigo, eu não duvido de nada. Mas eu acho que não é verdade. Até o Paulo Brax confirma, né? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.